Chinelo trocado, se encontrou com Renanda, resenha em Alagoa, em Alagoa, TV Mundo pião de vida louca, tô de muletom e tuca, acabo mil plantão na boca e o rupo baile curti Destino é casinha, o salve na novinha, se trombar com os cuxinhos, falo que sou MC, o maluque Pavelado, bem trajado, bolso com dinheiro, tô fumando óculos com os parceiros Nós atividade menor de comunidade, se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito, eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos, eu de quem nasci pros cuxinhos Eu sou suspeito e que se fuda, bota aqui, bota a cara aqui, vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado, contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado, na perda pro meu lado E que se fluda, sai do chão e solta os praia, é fogar nos botar De miota, troca as rotas, rota pras casinhas do mar Na zona leste, sempre é nóis que torta Minha zona leste, é meu quintalça, agora que é a Pina Grande E o riadorzinho da caixa Tá fizendo Ramona no beat Quando vi a vida louca Tô de muletom e touca Acabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Eu salve nas mãos